E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é aquele que vocês estão pedindo aí pra gente há um tempão. Eu vou falar sobre o que fazer no Natal e no Ano Novo aqui em Orlando. Dicas pra você que quer fugir dos parques, porque eles ficam lotados nessas duas noites. Então solta aí a vinheta e vem com a gente! O lugar que eu recomendo que vocês passem a noite do Natal, dia 24 de dezembro, é em Celebration. Celebration é uma propriedade particular da Disney, bem pertinho do complexo da Disney, obviamente. E lá funciona como se fosse um bairro ou uma cidade. Apesar de não ser um bairro e não ser uma cidade, é uma propriedade particular e funciona como tal. Então lá vocês vão ver muitas casas residenciais. Na verdade não são casas, né? Pra gente aquilo lá tudo é mansão. E é lá onde muitos artistas famosos têm casa atualmente. Então são casas muito bonitas e no Natal, na época de fim de ano, elas ficam iluminadas e decoradas com luzes, com bonecos, temas da Disney. O pessoal aqui eles investem forte nessa coisa de decoração, nessa coisa temática de Natal. Então é legal fazer um passeio desse lá em Celebration, porque as casas elas ficam lindas e é pra gente como se fosse uma coisa de filme. Uma coisa tipo, esqueceram de mim, né? Ver lá as casas com neve, obviamente aqui não tem neve, mas as casas ficam igualmente lindas como se estivessem nos filmes. Então é legal você ver essa cultura dos americanos aqui. E outra coisa interessante é que lá em Celebration, além de você ir ver essas casas, tem um evento especial de Natal. Tem patinação no gelo, tem chuva de neve, tem a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel, tem passeio de charrete, tem passeio de carruagem. É muito bacana. E lá também tem muitos restaurantes legais pra você poder fazer a sua ceia. Obviamente não vai ser uma ceia igual a gente tem aí no Brasil, com toda aquela comida arada, rabanada, doces e mais doces aqui. Não existe muito essa cultura na noite do Natal. Os americanos eles comemoram no dia 25, no almoço do dia 25. E não na noite do dia 24, igual nós brasileiros fazemos. Mas não impede que você vá até a Celebration, passeie, participe do evento, que é gratuito, não precisa pagar nada. A não ser que o seu filho ou sua filha queiram andar de charrete, queiram patinar no gelo, enfim. E aí você pode reservar um restaurante lá pra você poder fazer o seu jantar. Agora que a gente tá no verão aqui em Orlando, tá escurecendo 9 horas da noite. Mas na época do Natal, escurece bem mais cedo. Então o que eu recomendo que vocês façam é o seguinte. Vai pra lá por volta de umas 7 e meia, 8 horas. E aí você participa do evento, vê o Papai Noel, vê a chuva de neve, passeia de carruagem, patina no gelo. E agenda o seu restaurante por volta de 9 horas, 9 e meia. Porque aí você vai conseguir ter o tempo de passar a meia-noite fazendo a ceia junto com a sua família. É um lugar bem calmo, bem tranquilo, mas nesse dia do Natal ele fica bem cheio. O estacionamento é gratuito, não é pago e você também não paga pra entrar no evento. O passeio de charrete eu fiz no ano passado. Eu não me lembro exatamente qual é o valor, mas não passa de 15 dólares. Infelizmente a gente não tem foto desse evento do Natal lá em Celebration. Não temos vídeo, nós não temos material sobre essa noite de Natal, sobre o evento de Natal lá em Celebration. Mas nós fomos lá e filmamos durante o dia, que é ótimo também pra vocês verem como é exatamente o lugar. E as recomendações de restaurante que eu dou lá são três. Uma que é uma categoria econômica, se você tiver aí com restrição de orçamento, você pode ir no Market Street Café. É um restaurante super simples, parece uma lanchonete, nem precisa fazer reserva. E lá você vai comer sanduíche, milkshake, batata frita, hambúrguer, coisas bem simples e bem americanas. A segunda opção é o Café da Antônio, que é um restaurante bem bacana e já é uma categoria mais moderada. E a terceira opção, que é a que eu mais gosto, é a mais bonita de todas, é a mais especial, a que eu recomendo que você vá, é o Columbia. O Columbia é um restaurante espanhol, bem famoso aqui nos Estados Unidos. É super bonito, como vocês estão vendo aí nas imagens. E eu recomendo muito que você entre em contato desde já com o restaurante, acesse o site deles. E lá existe uma página pra você poder fazer reserva no restaurante aí de Celebration. Finalizando o Celebration e indo pra dentro da Disney, eu agora vou falar sobre o que você pode fazer na sua noite de Réveillon. A gente tem aí no YouTube um vídeo que nós fizemos no ano passado. No dia 31 de dezembro, nós fomos pro Epcot. Fomos nos aventurar lá no Epcot. Então você vai ver aqui nesse vídeo, que tá aparecendo aí do meu lado, a nossa aventura no dia 31 de dezembro lá no Epcot. Nós demoramos 3 horas pra sair de dentro do estacionamento pra voltar pra casa. Nós já tínhamos passado a virada lá, tinha sido muito legal e tudo mais. Mas é um dia em que as filas ficam entre 4 horas, 3 horas e 5 horas de espera. É muito tempo de espera, principalmente se esse for o seu primeiro dia no Epcot, se for a sua única visita. Então, é assim, é uma opinião própria. Se for a sua primeira vez aqui, eu não recomendo que você vá pro Epcot no dia 31 de dezembro, mas sim no dia 1º de janeiro. Porque quem já foi pro Epcot no dia 31, já foi e o parque ficou lotado naquele dia. Então no dia 1º ele vai ficar muito mais vazio. E aí você vai pegar aí menos tempo de fila. Agora, voltando pro que eu recomendo que vocês façam no dia 31 de dezembro. Se você não quiser pegar essa loucura de parque, de parque cheio, de confusão, restaurante cheio, fila pra brinquedo, fila pra banheiro, fila pra sair do estacionamento, essa loucura toda, eu recomendo que vocês passem a noite do ano novo em um hotel da Disney. A Disney tem vários hotéis bacanas, econômico, moderado, luxuoso. Tudo quanto é tipo de hotel. E nesses hotéis eles têm vários restaurantes bons, restaurantes maravilhosos que você pode fazer a sua ceia do dia 31 de dezembro. Assim como eu falei no Natal, a ceia do dia 31 de dezembro não vai ser igual a ceia brasileira, tá? Vai ser uma ceia americana com opções de comida americana e tudo mais que o pessoal tá acostumado aqui a comer, que é diferente do Brasil. Então os dois hotéis que eu acho melhores pra passar a noite do dia 31 de dezembro são os dois hotéis mais próximos do Magic Kingdom. Por quê? São hotéis que eles vão te dar a visão do parque. Eles vão te dar a visão do Castelo da Cinderela e com isso quando for no horário do show de 11 e pouquinha, quase meia noite, vocês vão ter aí a visão dos fogos e isso vai fazer com que a sua noite do dia 31 de dezembro seja muito mais especial. Eu vou começar falando sobre o Polynesian Resort. É um hotel com tema havaiano que fica na área do Magic Kingdom e ele possui uma praia que tem vista pro Castelo da Cinderela. A praia é grande, acomoda várias pessoas, você não paga pra chegar até a praia. A sua entrada no Hotel Polynesian, ela é liberada. Não precisa pagar nada pra entrar no hotel e aí você pode ir até lá e passar o seu reveillon na praia vendo os fogos sem pagar ingresso de parque e sem gastar nada. Se você quiser fazer uma refeição nesse hotel, você pode marcar sua refeição pro horário de 8h30, 9h e aí depois já fica ali pra pegar o seu lugarzinho na praia pro horário dos fogos. O que eu recomendo que você faça é, reserve desde agora. Lá no Polynesian, existem dois restaurantes que são os que eu recomendo que você agende que é o Ohana, ele também dá visão pro Castelo da Cinderela. Se você der a sorte de pegar uma mesa perto da janela, você vai poder ver os fogos de dentro do restaurante. E o outro é o Cona Café. Esse daí, de dentro do restaurante, não dá pra ver o Castelo da Cinderela. O que eu recomendo que você faça, tanto pra um quanto pro outro, é realmente agendar o jantar por um horário mais cedo, pensando já em você estar na praia por volta de 10h30, 11h, pra poder pegar o seu lugar, pra poder ver o show de fogos. Faça a reserva desde já, gente, porque o Cona Café, eu já sei que ele tá esgotado pro dia 31 de dezembro, porque tem cliente nosso tentando, sem sucesso. Pode ser que essas reservas, elas... Alguém tenha alguma desistência e abra uma vaga, então se você quer ir no Cona Café ou no Ohana, eu recomendo que você fique tentando desde agora. Liga pra Disney, porque pode ser que tenha facilidade, melhor do que pelo site. E a segunda opção que eu dou pra noite do ano novo, é passar lá no Grand Floridian, que é esse resort que vocês estão vendo aí nas imagens. Também é um hotel bem perto do Magic Kingdom. Na verdade, esse é o hotel mais perto do Magic Kingdom que vocês vão ter. E lá também tem ótimos restaurantes. Tem o Cítricos, tem o Narcocis e tem o 1900 Park Fair. São três restaurantes que não são baratos, mas que valem a pena o investimento. Especialmente o Narcocis, por quê? Ele é a visão mais perto que você vai ter do Castelo da Cinderela, não estando dentro do parque. Obviamente, tanto no Polinígia quanto no Grand Floridian, a visão que vocês vão ter dos fogos não vai ser igual a estar dentro do parque, porque os fogos foram feitos pra ver de dentro do parque. Na noite do ano novo, o Narcocis oferece um bufê. Na verdade, não é um bufê. É a la carte, mas com preço fixo. Então, mesmo que você vá fazer a sua escolha lá no cardápio, você, independente do que você for escolher, você vai pagar um preço fixo. Eles dividem em dois horários, um horário mais cedo e um horário mais tarde, que é pra pessoa poder ver os fogos lá de dentro do restaurante. Esse horário que é mais cedo, a pessoa paga mais barato, porque ela não vai conseguir ver os fogos lá de dentro. Você vai pagar cerca de 150 dólares pra fazer a sua refeição, o seu jantar especial de ano novo, dentro do restaurante. E mais perto da hora dos fogos, você vai ter que sair do restaurante e ver de algum lugar dentro do hotel Grand Floridian. Você pode ver da praia, não vai ter uma visão muito legal, porque tem muita plantação na frente. Ou você pode ver pertinho do Narcossis, que tem uma... como se fosse uma marina. Lá tem a visão bem legal do castelo. Se você optar por pagar o horário mais perto do show de fogos, que vai ser pertinho já da virada do ano, você vai pagar 100 dólares a mais. Então, vai ser aí o menu com preço fixo por 250 dólares. Mas você vai ter o direito de ver os fogos dessa varandinha do Narcossis, que tá aparecendo aí nas imagens. Se você não conseguir vaga nesse restaurante, ainda tem outras opções no Grand Floridian. O Grand Floridian tem muitos restaurantes. Outra opção é o 1900 Park Fair, que ele fica dentro do Grand Floridian, já pertinho do lobby de entrada principal. Dele, você não consegue ter visão do castelo. Então, você vai ter que fazer o mesmo esquema do Polinígian. Marca a refeição pra um pouquinho mais cedo e depois ver os fogos de uma área do hotel que tem a visão do castelo. A mesma coisa acontece com os cítricos, que seria já uma terceira opção dentro do Grand Floridian, ou o Victoria & Albert, que aí é um... é... muito caro, muito sofisticado, não é com qualquer roupa que você pode entrar. E essa dica também é válida pra quem escolher ficar lá no Narcossis, também não é com qualquer roupa que você pode entrar. Tem aí um dress code, que eles chamam. É só você ver lá no site oficial. Não pode ir com boné, não pode ir com camiseta, não pode ir com bermuda. Tem várias coisas que eles não deixam porque já é um restaurante mais sofisticado, que a gente chama. Então, essas foram as minhas opções pra vocês passarem essas duas noites mega concorridas aqui em Orlando. Lembrando que a semana entre o Natal e o Ano Novo é, ó... abarrotada de gente aqui. Você pega trânsito, você pega fila, você pega restaurante cheio, você pega... Assim, tem que vir com muita paciência, tá, pessoal? É uma época bem especial. Os parques ficam lindos, as cidades ficam decoradas. Mas tem que vir com paciência porque tá o mundo inteiro aqui. Né? O mundo inteiro aqui. Então, essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, corre pra fazer as reservas porque já tá esgotando. Tá bom? E se vocês precisarem de ajuda pra planejar a viagem de vocês pra essa época do ano, contem com a minha ajuda. Eu vou ter o maior prazer em planejar os dias de viagem de vocês, selecionando os melhores dias pra vocês fugirem aí dessas multidões que vão estar aqui nos parques de Orlando. Beleza? Então, assina o canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos aquilo que eu sempre peço pra vocês porque ajuda muito no nosso trabalho. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho